Skillfy basicamente aqui é a nova plataforma onde você consegue estar recebendo até 20% de APR em USDT. Lembrando, APR é uma renda anual fixa, né? Então, imagina-se que você investiu, por exemplo, 100 dólares em USDT e hoje, daqui a um ano, você estaria retirando 120 dólares em USDT. Isso seria o APR, não é juros compostos, é juros simples. Mas vem comigo nesse vídeo que eu vou estar te explicando um pouco mais sobre essa oportunidade. Não se esqueça também que tem a oportunidade de vocês participarem da sua pre-sale, tá? Registration Form vai estar aqui na descrição. Para você participar, você só precisa de estar preenchendo essas informações com nome completo, endereço de e-mail, Telegram, que é o seu username no Telegram, e a sua BSC Chain Private Wallet Address. Basicamente, você consegue pegar o seu endereço aqui na sua carteira Metamask. Fazendo login, você consegue pegar o seu endereço aqui em cima, se você estiver na rede BSC, beleza? E Preferred Payment Method, se você utiliza mais o USDT ou qualquer FIETI ou Wire Transfer, aí de um modo geral. Não aceitamos também compradores da China ou dos Estados Unidos, importante os detalhes aqui. Então, você pode estar preenchendo esse informe que vai estar aqui na descrição ou mandando mensagem, direct message, para o Daniele Colley aqui no seu Telegram. Se você não está conseguindo comprar aí na sua Private Sale da SKU. Fala, investidor! Silvio aqui, você está no canal Multiverse NFT. Antes de começar esse vídeo, gostaria de te convidar aqui a se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos relacionados a Web3, Tecnologias Emergentes e Inovação. De um modo geral, a gente sabe que 2024 é o ano bull basicamente, não só 2024, mas também 2025, com o início a qualquer momento da redução da taxa básica de juros norte-americana. Então, a gente tem grandes oportunidades no mercado e com a aprovação dos ETFs isso fica nítido e com o Bitcoin e as outras criptos também batendo seu all-time high. Bom, sem delongos aqui, vamos para o que interessa apresentar para vocês esse projeto aqui, com a oportunidade de vocês participarem do seu evento de Private Sale. Não é nenhuma pré-sale, é Private Sale, ou seja, é antes ainda da sua pré-venda e vai ser completamente fechada ao público que tem interesse. Ok? Então, se você quer ser um early adopter nesse projeto, você tem a oportunidade. Então, vem comigo que eu estou te explicando um pouco mais. Bom, a tag da Skill é estável e atraente, basicamente os seus rendimentos, e posicionadas por empréstimos diretos a mutuários credenciados. Então, as pessoas conseguem estar recebendo esse dinheiro e os juros de 20% vai estar sendo aplicado sobre essas pessoas que vai estar gerando para a gente. Logicamente, vai estar aplicando mais sobre elas e, logicamente, a gente vai estar conseguindo 20% para a gente. Uma parte ou outra parte seria, pelo menos, aqui para a plataforma, assim que seria a sustentabilidade desse projeto. Gaste com até 8% de reembolso. Então, eles têm também cartões de débito, sem custódia da Skill, oferecem controle total e opções de alto nível de reembolso. Neste caso aqui, seria apenas de débito que a gente está mostrando aqui. Goodbye Pump and Dump. Basicamente, ele não vai ter essa de Pump and Dump, ou seja, valorização e depois desvalorização. Basicamente, a Skill é o que é regulada por um protocolo DeFi. Ela também vai ter um Earn APR Paid in USDT, Direct Lending to Accredited Companies também. Ou seja, Accredited Companies são empresas credenciadas. KYC Compliant, No Custodial Loans and Cards. Então, eles têm todo um planejamento para que essa operação ocorra de maneira legítima e também real e sustentável. No Custodial Debit Card Tiers. Então, aqui a gente tem um pouco mais de informações aqui também em geral. Protocolo Screw tem 6 níveis. Dependendo de quantos tokens Skill SKW você bloqueou, por pelo menos 6 meses. Então, quando você colocou em Staking, vai estar desbloqueando aqui, por exemplo, o nível 0, 1, 2, 3, nesse sentido vai. Atualizar os níveis é tão fácil quanto garantir os tokens extras necessários. Então, por exemplo, se você tem esse cartão aqui, você vai estar recebendo 1% de cashback e empréstimo de até, no máximo, 1.000 dólares. Na camada nível 2, você precisa de pelo menos ter 1.000 dólares em SKW. 3% de reembolso, ou seja, um cashback interessantíssimo aqui. Ou seja, extremamente competitivo. Empréstimo de até 10.000 dólares. Nível 3, 10.000 dólares em Staking. Empréstimo de até 100.000 dólares. 4% aqui de reembolso. E camada 4, 6%. 50.000 dólares aqui em SKW. Empréstimo de meio milhão de dólares aí. E nível 5, 100.000 dólares em Staking de SKW. 8% de reembolso. Empréstimo de até 2 milhões de dólares aí, basicamente. Design simples e acessível. Lide com os detalhes do seu cartão, status do nível e histórico de transações. Tudo em um aplicativo conveniente. Confira a Tokenomics sempre que quiser ou use o serviço Bridge. É swap para trocar aqui tranquilamente. Aqui tem o seu dashboard que mostra as informações aqui para a gente como que vai funcionar dentro da plataforma na prática. Nesse quesito aqui. A academia, né? É um local onde você consegue estar aprendendo, né? Olha só. Deixando claro a sua funcionalidade e valor. Não perca. Se inscreva aqui no Medium para obter as atualizações mais recentes. Então você tem a sua oportunidade de estar conseguindo também estudar pela própria plataforma. Adquirir educação. Compreender um pouco mais aí em detalhes e a fundo desse mundo Web3 aí tão grandioso que a gente está inserido. Bom, descendo mais um pouco que tem as suas redes sociais que a gente vai estar entrando nelas aqui agora. E o seu formulário aqui também junto com o seu white paper. No seu YouTube a gente já vê que eles têm 35 vídeos aqui. Todos os vídeos aqui mostram um pouco para a gente aqui da skill, né? Inclusive pessoas aqui comentando, fazendo entrevistas aqui com o Westcrypto, né? Que é um dos fundadores aqui. Ou pelo menos pessoas que trabalham, colaboradores aqui que estão interessados na Web3 de um modo geral. E também aqui falando sobre a sua utilidade do seu token. Olha só. Uma Reserve Wallet Growth. Aqui tem um Introduction Video que a gente pode estar assistindo também aqui no seu white paper. É esse mesmo Introduction Video aqui. Tudo bem completo aqui no seu YouTube. Seu Twitter tem aproximadamente 500 seguidores. Eles mostram para a gente aqui esse cartão, né? Basicamente esse cartão de débito que as pessoas podem estar utilizando de forma prática, né? Trazendo muito mais aí praticidade e conforto para nós que somos usuários aí de criptos de um modo geral. Os pontos mais importantes aqui que eu acredito desse white paper que vocês podem estar analisando seria cartão de débito aqui, tá? Sem custódia, distorcido. Isso aqui é extremamente importante, né? Com os Skill Tier Levels, né? Eu mostrei para vocês aqui isso aqui. Com o cartão de débito que vai estar facilitando a sua vida aí de um modo geral. As suas tokenômicas aqui também são bem relevantes, né? Na BEP20, total supply de 200 milhões. Aqui as utilidades do seu token. Token, borrower access, tier level access, card cashback rewards and Luan fees. Aqui as suas utilities for lenders, que são as pessoas que emprestam. E aqui as utilities for borrowers, que são as pessoas que pegam emprestado, né? E aqui o seu SKW token release and allocation. Sendo 30% destinado para a sua private sale, 25% para a sua public sale, 25% para a sua ecosystem rewards, ou seja, recompensas do ecossistema. 10% para a team, sendo desses 10% aqui vão estar travados durante dois anos. Depois vão estar seguindo uma sequência linear de distribuição dentro dos próximos 12 meses, ou seja, um ano. E 10% aqui para a sua liquidity pool. Basicamente a sua liberação completa no seu token generation event, que é o seu TGE. Basicamente na hora da sua listagem ali. Bom, aqui então tem o gráfico que mostra para a gente aqui. E o seu market price inicial, que seria 10 centavos de dólar, com supply total de 200 milhões. Aqui a sua initial liquidity and pools, basicamente deles, vão consistir em 20 milhões de SKW na liquidez. Ou seja, 2 milhões de dólares da public sale, setting the start price at 10 cents of a dollar. Descendo um pouco mais, a gente tem também safety and security, que é o legal notice deles aqui, que também é bem relevante para a gente. No investment invitation, knowledge required. Ou seja, vocês precisam de ter conhecimento para estar investindo em projetos nesse quesito. Não é um convite de investimento, isso aqui não é de quem de investimento. Sempre realize a sua própria análise, para antes estar realizando qualquer tipo de investimento, ok pessoal? Aqui tem o FAQ, que são as perguntas mais recentes e mais relevantes. Vou ler uma pergunta para vocês entenderem um pouco mais aqui. Você pode explicar de forma concisa como a lucratividade da plataforma impacta o valor do token SKW. Talvez com um exemplo claro. Certamente a lucratividade da plataforma influencia positivamente o valor do token SKW de diversas maneiras. Relação de preço, e aqui tem todos os detalhes, tá pessoal? Eu não vou estar lendo tudo com vocês aqui para não ficar amassante o vídeo. Mas recomendo que vocês entrem, o link vai estar aqui na descrição. Vocês conseguem estar lendo, entendendo, resolvendo suas dúvidas no seu grupo de Telegram, inclusive. Tem um pouco mais da sua equipe e skill, conhece o time. Olha só, o Daniele Capasco é o CEO. Mais de 5 anos de experiência em desenvolvimento de bots, negociação no mundo cripto de um modo geral. Expertise em opções e perpétuos, conhecimento em gestão de liquidez e garantias. E aqui vocês encontram todos os detalhes. Por exemplo, Dave Lang, com MBA, COO, mais de 30 anos de empresário e experiência corporativa na construção de empresas de serviços financeiros. Carlos Rodrigues, MBA, gerente de projetos aqui também. Investidor na Web3 aqui desde 2016. E Holy N, também gerente de projetos, mais de 3 anos aqui em gerenciamento aqui de marketing de mídia social e reconhecimento de marca aqui de um modo geral. Investe no mundo cripto desde 2020. Aqui é a parceria com o Skill Labs, que é a força motriz por trás do SkillFi. Especializado no desenvolvimento, em user experience, nesse sentido vai aí. Nossa equipe contém 8 profissionais, incluindo especialistas em, de um modo geral, design gráfico, criação de conteúdo, que garantem aqui essa experiência completa e eficiente para o usuário. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, aquele like, inscrição, todos os links utilizados desse vídeo saem aqui na descrição. Vem logo e até a próxima. Tchau, tchau.